Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 27 do 10 de 2023, a gente começa como sempre com um disclaimer, o que na verdade começa com um vídeo da organização que está aqui embaixo na descrição. Para quem quiser entender melhor o canal, ajuda, especialmente agora que tem uma cacetada de vídeo diferente, então ali tem o link direto. Eu começo com um disclaimer que eu falo assim, agora sim, o que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo do portfólio, volume ok para baixo, dependendo do ativo que a gente olhar ali. Está aí acontecimentos, a gente teve o ECB, o European Central Bank, o Banco Central Europeu, parando a subida de juros na zona do euro. Está comentado em short no YouTube e em real no Instagram, para quem quiser um pouco mais de informação. O PIB dos Estados Unidos vindo forte e acima do esperado, em 4,9%. Está aí a galera comentando consistentemente, recessão, 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 não sei muito bem o que eles consideram a recessão. Está comentado também em short e em real, a questão ali das consequências, como é que eu vejo, por aí vai. Tudo no canal disponível. O IPCA, 15, no meio do mês, vindo alinhado com o esperado, mesmo após os ajustes das expectativas com o IBCBR negativo, a proxy ali do PIB, está mostrando justamente a continuidade do arrefecimento da inflação, que deve dar continuidade para a redução dos juros paulatina. Também comentado em real e em short no canal ontem ainda. Gol estendendo parceria com a Air France e a KLM por mais 10 anos. A Marisa, com empréstimo de 65 milhões do BTG. O BTG está corajoso, o BTG emprestou uma paulada de grana para a Oi e agora para a Marisa. A Embraer acertando venda, 19 jatos e 175 para a Skywest por 1,1 bilhão de dólares. Isso daí deve construir um backlog interessante para a Embraer. JBS inaugurando duas fábricas da Seara no Paraná. Empanados e salsicha. Salsicha é uma palavra engraçada. Petroleiros rejeitando a proposta de acordo coletivo da Petrobras, marcando paralisações. Não sei o quanto isso vai afetar efetivamente a operação da produção, mas é mais um incômodo para a Petrobras. E por curiosidade, a Turquia elevando novamente a taxa de juros agora para 35% pela briga do Erdogan com a realidade nos períodos passados. A gente comentou quando ele estava brigando com o fato de não, ele ia baixar a inflação, ia baixar os juros e ia controlar a inflação ao mesmo tempo. Botou o enteado no Banco Central e aí o enteado, o cunhado, alguma coisa assim. Não, acho que não é nenhum dos dois. Acho que é o marido da filha dele, alguma coisa do gênero. Eu já entendo um pouco dessa jossa. Passando essa parte, resultados. A gente teve análise da Klabin postada ontem, abrindo as análises do portfólio. E aí a análise não aquela do short e real, análises de verdade, aprofundada da operação. Está no canal. A Ipera, a Multi, a Vale com short e real no canal, do resultado divulgado ontem. A Copasa e a Suzano também divulgando o resultado ontem. A primeira, Copasa ainda sem análise no canal. A segunda, com o primeiro trimestre do ano de 2013 analisado. Então, preferiram fazer short e real, porque tem ali um período perdido nesse meio que eu acho que vale a pena levar em consideração. O Zimina saiu o resultado hoje cedo. Logo, logo a gente vai ter short e real no canal, justamente pela existência da análise do segundo trimestre, para a gente usar como base ali e entender como é que foi. Olhando por cima nesse short, está aí no real. Olhando por cima como é que foi esse resultado. Mas já vi que saiu ali prejuízo e tal. A gente vai ver justamente como é que foi o resultado do trimestre passado para cá. olhando por cima e aí a análise saiu no final de semana. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Casos Bahia, como sempre, Ambipar. Banco Pan-Americano. Eu botei aqui o ticker errado, por isso a dificuldade. Banco Pan. BR Partners e MRV. E dúvida. Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba investi com sim, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe. Hoje, finalmente, eu volto para a academia depois de um tempo mais gripado. Então, um beijo a todo mundo. Agradeço todos os desejos de felicidade, de melhoria e por aí. Valeu, galera. Beijão.